O programa está cheio de atrações, então cola na MDTV. Eu quero agradecer já o carinho de todos que acompanham o Ver Mais. Eu fico arrepiada quando o pessoal me encontra na rua e fala do programa, né? Nós estamos aqui contando a sua história. A história do povo do sul de Santa Catarina que precisava ser contada. Então, muito obrigada! E ó, nesta semana do Dia da Mulher, a gente está contando muitas histórias, né? Que inspiram. E hoje nós fomos até Tubarão para mostrarmos o trabalho de uma bombeira. Uma profissão que ajuda a salvar vidas e também foca na prevenção. Confira mais uma reportagem da série Mulher. O trabalho aqui é multifunção. Quando chega uma ocorrência para os bombeiros de serviço, eles rapidamente precisam se preparar e ir até o local. Seja para atender a um acidente de trânsito, um incêndio ou mesmo um salvamento. No meio de uma corporação ainda predominantemente dominada pelos homens, um rosto feminino ganha a cena. É o da Sargento Sabrina. A bombeira militar está há 13 anos nesse ramo. E durante muito tempo, atendeu a centenas de ocorrências. Bombeiro, ele é importante principalmente nos atendimentos que as pessoas lhe deparam e não sabem como lidar com aquela situação, né? Um atendimento em que viu um parente, um amigo e a gente, o que eu vou fazer? Chama um bombeiro ali. Então, essa é uma situação em que a gente pode estar ajudando sempre o próximo. A Sargento Sabrina já trabalhou em Blumenau, Armazém, Braço do Norte e agora está em Tubarão. Por onde passou, deixou uma marca de competência na execução do trabalho. A Sabrina é uma pessoa diferenciada, realmente. A gente trabalha, trabalhamos juntos em Armazém, aqui em Tubarão. E ela é multifunção. Ela trabalha tanto na parte burocrática, tanto nos atendimentos de ocorrência. Realmente faz a diferença. É uma pessoa, uma mão amiga e trabalha muito, muito bem. Já faz sete anos que a Sabrina veio para uma função administrativa. Ela é analista de projeto preventivo contra incêndios. É a pessoa responsável por verificar se os sistemas estão de acordo com as normas para ser aprovado. Então, todas as edificações que elas precisam ser regularizadas, elas precisam de um projeto preventivo contra incêndio, né? E esses projetos precisam de inúmeros sistemas preventivos em que a gente verifica se esses sistemas estão corretos ou não. E se eles estiverem corretos, assim, eles podem ser... a edificação, ela pode ser construída e edificada para que... sem riscos à população, diríamos assim. Mas ela não deixou totalmente de lado a função operacional, não. A sargenta é convocada para aquelas ocorrências que precisam de um efetivo maior. A última dessas chamadas, diríamos assim, foi até em outubro que a gente teve as enchentes ali. E a gente teve que trabalhar com a questão de retirar as pessoas das casas e tudo. E a gente sempre tem... somos bombeiros 24 horas. A Sabrina e tantas outras mulheres que ajudam a salvar vidas e a prevenir acidentes são sinônimos de força dentro da corporação. As mulheres realmente fazem a diferença na vida das pessoas. O valor materno, todo o espírito feminino realmente contribui demais em todas as ocorrências que nós atendemos. Elas realmente têm um espírito fraterno que dão um acalento que realmente precisa na hora da ocorrência. E com o passar dos tempos, a participação das mulheres nas forças de segurança, como o Corpo de Bombeiros Militar, só aumenta. Hoje somos um número menor, assim, pela questão do concurso em si, né? Quando eu entrei, éramos em 6%. Hoje a lei já está aumentando um pouquinho. Mas a gente está com perspectivas de que vamos aumentar um pouco esse número de mulheres na corporação. Mas, assim, é claro que sempre um pouquinho diferente, porque você é um ambiente mais masculino, assim, né? Acaba sofrendo um pouquinho com essa questão, mas a gente está ganhando nosso espaço aqui dentro da corporação também. E a Sabrina pode ser inspiração para outras mulheres, que, assim como ela, ajudam a construir uma sociedade melhor a cada dia. Queria mandar um forte abraço para você, guerreira, que sempre está na luta, todos os dias. Parabéns pelo seu dia e sucesso. Muita paz e luz para você. Forte abraço. Sabrina, beijo, inspiração, né? Representa a mulher do sul catarinense, que conquista espaços, né? Que abre caminhos. O objetivo da nossa série mulher é justamente este, abrir caminhos, né? A gente já sabe que cada vez mais nós temos bombeiras dentro das corporações. E só não tem mais, às vezes, porque as mulheres ficam com medo de tentar. Então, mostrando na série mulher que você pode, você vai conquistar. Eu estou adorando, estou arrepiada e feliz demais. Amanhã tem mais, hein? Já falei aqui no BG. Nós temos amanhã uma agricultora. Nós vamos contar a história. Ela vai para a planta, ela vai para a roça, ela cuida dos animais. Então, amanhã a gente volta com mais essa série maravilhosa.